Fala galera, beleza? Tô aqui na farmácia aqui Farmácia Xavier E tava falando pra minha esposa aqui Tô de quarentena, eu mais ela Só que eu tô comendo demais, cara Tô comendo muito Porque tá nós dois em casa, aí ela faz Faz bolo É almoço, é janta, é café da manhã, é lanche da tarde Então assim, olha Esses dias que nós tá nessa pandemia aí Que eu tô nessa pandemia junto com ela Pensa no cara que tá comendo muito Ficou cheio lá Precisa fazer um regime Então assim Esse negócio de Pega coronavírus Felizmente bateu aqui em casa Ela foi constatada primeiro Consequentemente eu fui contaminado E assim A gente ficou mal os primeiros dias Mas Pensa num casal que ficou bem depois de alguns dias Meu Deus Deus é bom demais Maravilhoso Então assim, é mal Que veio até pra bem aqui pra nós Porque nos fez bem Então A gente ficou praticamente junto aí É Porra De quatro horas Temos filme É Lanchão Tomamos café junto Almoçou junto Jantou junto E assim Muito Da hora mesmo Sabe E galera Vou encerrar o vídeo aqui Tá vendo a farmácia Comprando um medicamento ali Porém não é pra medicamento Do coronavírus Tá Mas é coisa à toa E assim galera Só pra deixar claro aí pra vocês A gente se cuidou Então a gente procurou tomar bastante água Se alimentar Entendeu Porque tem que Você tem que se precaver Então Não tem que vigiar Então assim Graças a Deus Que em vez de fazer mal Nos fez bem Então assim A gente tá curado Graças a Deus E é isso aí Tá bom Forte abraço E é isso aí